Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. E o programa de hoje vai trazer um tema que nós já falamos apenas uma vez aqui, um tema muito importante e eu acho super interessante a gente falar sobre esse assunto, que é sobre justiça restaurativa. Acho que você já deve ter ouvido falar alguma coisa, nós trouxemos uma vez um representante da Terra e dos Homens aqui e hoje eu convidei um especialista sobre o assunto, um grande conhecedor que está passando por Belém, que aceitou o nosso convite de participar do programa desta noite, é o doutor Paulo Moratelli, que veio aqui no nosso programa Janela Aberta. Doutor Paulo, muito obrigado, muito agradecido por o senhor ter aceito o convite e ter vindo ao nosso programa. Seja bem-vindo. Obrigado e boa noite aos telespectadores também. Tá certo. E você pode entrar em contato conosco, também pelo Zap do Janela. Você sabe que nós temos um Zap que você pode entrar em contato, fazer uma pergunta, fazer, enfim, qualquer comentário, nosso telefone é o 98802-3444, 98802-3444 ou também pode me acessar pelo Twitter, arroba teocruz.1, que a gente também se comunica por lá. Tá certo? Paulo, justiça restaurativa, que eu já falei uma vez aqui, a gente comenta de vez em quando quando entrevista algum entrevistado sobre adolescente autor de ato infracional, situações de conflito de terra. A gente fala um pouco sobre esta palavra. E eu queria que você falasse para nós um pouco o que é a justiça restaurativa. Bom, a justiça restaurativa é uma ideia, uma filosofia, uma principiologia, ou seja, um conjunto de ideias, que é uma proposta de rever onde é o lugar, qual é o lugar dedicado à vítima em um processo judicial. Então, essas discussões, esses debates, essa crítica à justiça tradicional ou retributiva, como a gente costuma chamar, ela vem dos anos 70. Um criminólogo começa a escrever sobre isso, é Nils Christi, e começa a dizer e perceber que o processo judicial não cuidava, não tratava adequadamente das vítimas dos processos. Que todo o processo tradicional, o processo retributivo, ele é focado no ofensor, naquilo que, qual a regra ou qual a lei que ele infringiu, qual, então, seria a punição adequada para quem infringe essa regra. Então, todo o foco é no ofensor, no agressor, no réu do processo. Então, ele propõe, se propõe, começa nesses anos 70, se propõe que o foco da justiça deveria ser a vítima, aquela pessoa que sofreu danos. E o foco maior seria reparar, restabelecer uma condição melhor essa vítima. Então, a justiça restaurativa trabalha no viés de quem sofreu danos, quem foi a vítima, quais as necessidades advindas desses danos que essa pessoa ou essas pessoas sofreram. E, importante, quem tem responsabilidade para recompor a situação, para reparar esses danos sofridos. Então, o foco desvia-se totalmente do ofensor para a vítima. É uma grande mudança, se coloca a luz do processo na vítima. E o livro mais famoso sobre justiça restaurativa é o Trocando as Lentes, que este é o foco, vamos mudar o olhar para o crime e o conflito. Então, a justiça restaurativa é isso, vem dessa crítica a um processo tradicional, da parca, da pouca, da mínima atenção dada à vítima e volta-se, então, essa atenção para as vítimas, para que elas realmente tenham as suas satisfações, tenham satisfação das suas necessidades durante o processo. Então, essa fala que, às vezes, a gente escuta, ele tem que pagar pelo que ele fez, ou a questão da vingança, que, geralmente, a gente escuta, mas ele tem que pagar, ou, muitas vezes, dizer assim, ah, é uma injustiça, é a vingança mesmo, é uma herança do pensamento retributivo que existe. Nós, talvez, fomos formados nesse pensamento retributivo, é isso ou não? É, isso vem desde os tempos bíblicos, olho por olho, dente por dente. O que o processo, o que o sistema de justiça assumiu é o monopólio da vingança. Então, o monopólio do exercício da força, o monopólio da vingança. Quem é que pode vingar alguém que sofreu um dano, um crime? O sistema de justiça. Então, determina-se qual é a medida, qual é a pena para aquela determinada culpa, aquele crime que foi cometido. Então, se a gente for olhar de um ponto de vista mais filosófico, o que se faz é vingar. Mas quem é que o sistema de justiça vinga? A sociedade. O sistema de justiça, ele existe para dar resposta para toda uma sociedade. Então, caso você seja vítima de um assalto, o sistema de justiça vai punir aquele assaltante para que demonstre a outros que tenham, talvez, a intenção de assaltar, o que acontece com quem assalta, ou seja, trabalha na dimensão da punição e do medo. E a proposta seria que você se sentisse mais seguro porque aquela pessoa foi punida e outras pessoas, de forma geral, a sociedade, então, percebesse essa sensação de segurança. Infelizmente, isso não funciona. Não tem funcionado. Nas minhas andanças, nos meus cursos, formei muitos juízes e uma frase comum entre eles é estamos enxugando o gelo. Enxugando o gelo. Porque a percepção mais clara é de que o juiz resolve o processo. Certo. O processo judicial. Mas não resolve o conflito. Quer dizer, ele dá uma resposta para a necessidade jurídica do processo. É isso. Mas o problema continua. Ele encerra aquele processo, número tal, 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 tal. Certo. Onde tem um réu e uma vítima. Porém, as relações não se resolveram e isso redunda em uma espiral conflitiva que possivelmente, ou muitas vezes, até talvez, provavelmente, irá retomar a questão conflitiva. Isso vai ressurgir em outros processos, outros processos e, possivelmente, em situações mais agravadas. Então, muitos e muitos juízes, o Conselho Nacional de Justiça, hoje, investe muito na ideia da justiça restaurativa no sentido de resolver, não apenas o processo, mas resolver também o conflito. Ou seja, interromper a espiral, o crescente do conflito. Resolver as relações das pessoas. É, porque se o conflito continua, o problema vai, aparece novamente. E vai gerar outros processos, outros processos. Então, por isso que o juiz entende, muitos entendem e dizem essa frase, que estão enxugando o gelo. Porque daqui a pouco ele está molhado de novo. Ou seja, daqui a pouco, um novo processo, um novo processo com aquelas partes. Já estou em uma situação que tinha 35 anos de conflito entre dois vizinhos, com 17 processos entre eles. Agora, você falou da década de 70, essas mudanças, esses pensamentos. E quais foram as práticas, mais ou menos, que surgiram nessa época? Quem foi que pensou em mudar? Porque a filosofia é interessante, mas as práticas, o que é que surgiram daí? Então, quando se começa a discutir filosoficamente o direito, qual é o lugar da vítima no processo judicial, o que se percebeu? Bom, nós não temos uma ferramenta, não temos um método para ouvir a vítima, cuidar das necessidades da vítima. Então, se voltou a atenção para aquelas sociedades tribais, sociedades mais antigas, que mantiveram a qualidade do diálogo, que mantiveram a sua capacidade dialógica de resolução de problemas, resolução de conflitos. Então, a maioria dos métodos para colocar a justiça restaurativa em funcionamento vem de sociedades antigas, sociedades tribais, vem dos povos índios, indígenas e aborígenes. Então, você tem aí ferramentas como as conferências familiares da Nova Zelândia, tem os círculos de construção de paz que vêm do Canadá, você tem ferramentas que vêm da Austrália, enfim, você tem vários povos que mantiveram a sua tradição de resolver os conflitos através do diálogo, ouvindo as partes, e inspiraram as práticas de justiça restaurativa. E o que chamava a atenção desses estudiosos nessas práticas? A capacidade de sentar-se para dialogar sobre algo que causou danos, que feriu, que machucou, e ainda assim manter o foco no respeito às pessoas e no objetivo futuro. Porque a justiça tradicional trabalha com o fato passado, com algo que houve, que aconteceu, e se propõe uma solução para essa situação. Ou seja, é muito... não há muito uma solução para o que aconteceu. Então, a justiça restaurativa, o foco dela é no futuro, no foco prospectivo, no foco positivo, no foco propositivo. A ideia de construir soluções, construir novas relações, reorganizar, reestruturar, restabelecer vínculos familiares, comunitários, coesão entre as pessoas, e não o afastamento. A solução da justiça tradicional é a exclusão, a prisão, o afastamento. A solução da justiça restaurativa é a inclusão, trazer para perto as pessoas que estão em conflito, para que elas encontrem as suas soluções. Muito bem. Estou entrevistando o doutor Paulo Moratelli, que é psicólogo e delegado brasileiro da Sociedade Científica de Justiça Restaurativa, que tem uma sede na Espanha, não é isso? É uma sociedade espanhola, ele é o delegado brasileiro desta Sociedade Científica de Justiça Restaurativa. Quem quiser fazer uma pergunta, pode fazer pelo zap, zap aqui do Janela, 98802-3444, ou mencionar pelo Twitter, arroba telcruz1. Paulo, eu perguntei para você sobre essas práticas internacionais que surgiram. No Brasil, quando é que começaram as primeiras experiências de Justiça Restaurativa? O primeiro texto que se tem notícia que trata do tema Justiça Restaurativa, se não me engano, é do ano de 1999, é de um sociólogo... Bem recente, então. Bem recente. É um sociólogo, Pedro Escuro Neto, e ele fala sobre essa ideia da Justiça Restaurativa, possibilidades e desafios para sua implementação e implantação no Brasil. De posse daquele texto, alguns juízes começaram, e alguns técnicos, psicólogos, assistentes sociais, começaram a pensar o que isso significa, como é que isso pode mudar a nossa prática nessa dimensão do que estamos fazendo não está resolvendo. Então, um dos... o polo, talvez o polo mais importante, esteja desde o início na Associação do Juiz do Rio Grande do Sul, na Júris, onde um grupo de pessoas começou a estudar esses textos e começou a fazer algumas práticas experimentais por volta de 2002, 2003. Em 2005, o Conselho Nacional de Justiça estabelece três projetos pilotos, São Caetano do Sul, Brasília e Porto Alegre. Então, aí sim, começam as práticas mais estruturadas. Mas, a partir de 2010, com a vinda da professora Kay Pranis, uma norte-americana que trouxe os Peacemaking Circles, os Círculos de Constituição de Paz do Canadá, essa origem dos Peacemaking Circles é o Canadá, quando ela traz essa ferramenta, uma ferramenta fantástica, muito... Em 2005, que ela começa... 2010. 2010, tá. Isso. Então, quando a professora Kay Pranis vem até o Brasil e passa por várias cidades, isso revela uma ferramenta muito potente, muito poderosa, muito eficiente para resolver conflitos. E aí, a coisa começa a aumentar exponencialmente. Então, temos algumas resoluções do Conselho Nacional de Justiça apoiando a implementação da justiça restaurativa. Então, na verdade, a justiça restaurativa, ela surge ou de cima para baixo ou de baixo para cima. Nesses países onde as sociedades tribais ainda estavam mais organizadas, Nova Zelândia, Canadá, por exemplo, havia um caldo cultural que permitiu que a justiça restaurativa viesse dessas comunidades até atingir o sistema de justiça. No Brasil, um caminho contrário. O sistema de justiça implementa esses projetos que viram programas e depois vão atingindo as comunidades. Então, no Brasil, é um processo que de cima para baixo. Então, ainda está se expandindo, ainda busca atingir em maior grau a comunidade, principalmente através das escolas. Quer dizer, no Canadá a acolhida foi mais rápida, pode-se dizer assim, porque gera uma vivência das pessoas, essa experiência de resolução, de conflito? Porque você tem, por exemplo, no Canadá os First Nations People, os povos das primeiras nações, ainda tem uma estrutura, uma organização social. O que nós fizemos no Brasil com nossos povos indígenas? Praticamente, exterminamos fisicamente, mas culturalmente, praticamente não existe mais uma cultura indígena no Brasil. Exceto alguns nomes de cidades, ruas, etc. A gente sustentou, suportou e salvou e guardou muito pouco da cultura indígena. Vocês aqui ainda estão em uma região que ainda tem uma influência, mas quem está em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre, tem muito pouco resquício de uma cultura. Então, isso é o meu ponto de vista, há pouco caldo cultural para que isso floresça de baixo para cima. É preciso desse estímulo de cima para baixo. Mas é importante que as comunidades desenvolvam as suas ferramentas de justiça restaurativa. É importante que a gente redescubra os nossos povos indígenas e os seus ensinamentos. As tradições deles. As tradições e os ensinamentos. Porque com certeza eles tinham conflitos e resolviam também dessa forma. Muito bem. Estou entrevistando o doutor Paulo Moratelli, que é psicólogo, especialista em justiça restaurativa, muito conhecedor. Ele é formador também dos círculos de construção de paz. Está aqui em Belém ministrando cursos. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E ele também é delegado brasileiro da Sociedade Científica de Justiça Restaurativa. A gente vai para o nosso apoio cultural. Daqui a pouquinho que o senhor falasse qual é a dificuldade maior que você acha para uma acolhida dessa visão da justiça restaurativa no Brasil. Está bom? Não sai daí. TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. A gente volta já já. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. Hoje falando sobre justiça restaurativa. estamos recebendo o doutor Paulo Moratelli, que é delegado brasileiro da Sociedade Científica de Justiça Restaurativa. Ele é psicólogo de Caxias do Sul, mas ele está aqui em Belém ministrando um curso aqui, que está sendo realizado no Tribunal de Justiça, não é isso, doutor Paulo? está sendo realizado no Tribunal de Justiça, no Fórum Cível, e depois ele vai falar também quinta-feira aqui no Ministério Público. No finalzinho do programa a gente vai falar um pouquinho sobre o que está acontecendo aqui em Belém. Você pode fazer a sua pergunta pelo nosso zap 98802 3444 fazer o seu comentário, fazer a sua pergunta aqui com o doutor Paulo. E ele também já há muito tempo ministra cursos e fala sobre essa experiência da justiça restaurativa. E no bloco anterior de Deus chamar o apoio cultural, perguntei para ele quais as dificuldades de trocar as lentes. É de trocar. O povo do Canadá teve uma aceitação mais, diríamos assim, mais confortável, não sei se a palavra certa é essa, mas no Brasil, qual é a dificuldade às vezes de tirar esse sentimento de vingança, de pagamento que a gente escuta muito ainda desse pensamento retributivo para o pensamento restaurativo? As dificuldades são a realidade. Nós não temos segurança pública. Então, você falar em recompor laços para quem tem medo de sair de carro, para quem tem medo que um filho tenha um celular, um tênis um pouco melhor, realmente é difícil. que a grande dificuldade nós atravessamos é o momento do país. É difícil as pessoas entenderem que você está propondo uma ótica não adversarial, que você está propondo uma ótica não apenas e não tão simplesmente punitiva, quando a gente vê um clamor das ruas por mais punição. Então, na verdade, é preciso que se compreenda, e muitas vezes é uma crítica que quem não conhece faz para a justiça restaurativa como se justiça restaurativa fosse a não punição, o passar a mão na cabeça do infrator, do agressor. A não responsabilização, muita gente também diz isso, é uma coisa romântica, não há responsabilização. E isso é uma ideia bastante errônea. Na verdade, a justiça restaurativa, ela trabalha numa dimensão em que a gente atenta para duas questões muito importantes, que é o apoio e o limite. Então, nós não trabalhamos só na dimensão do limite ou da punição, mas também no apoio, no suporte, no encorajamento. Então, quando essas duas linhas, esses dois eixos estão em igual medida, em alta medida, nós temos condições realmente de trabalhar na dimensão da responsabilização e trabalhar na dimensão do apoio, para que a pessoa tenha sustentação, tenha suporte para poder transformar o seu lugar no mundo. A gente tem que lembrar que mesmo que haja uma punição eficiente, que a pessoa vá presa, ela vai sair dessa prisão. E se ela estiver trancafiada, jogada num lugar insalubre, num lugar onde ela vai ser violentada, onde ela vai ser maltratada, ela vai sair como da prisão? vai sair uma pessoa melhor, mais apta, mais pronta, mais cidadão a conviver com as pessoas? Ou ela vai sair revoltada e ela vai, talvez, voltar para a sociedade com um sentimento de vingança? Então, os nossos presídios, eu, por exemplo, ministrei o curso dentro do Presídio Central de Porto Alegre, 4 mil presidiários em condições terríveis. Esperar que alguém saia dali melhorado como pessoa, não há possibilidade. E, além do que, os nossos presídios, as nossas unidades de internação para adolescentes que cometeram ato infracional, são escolas do crime, onde você coloca, tem pessoas com um perfil muito mais grave e você coloca junto aquela pessoa, por exemplo, não pagou a sua pensão alimentícia, ou um acidente de trânsito com lesão, ou aqueles, os crimes de menor potencial ofensivo, vai para o presídio e ali tem o grande traficante, tem o grande latrocida, homicida, o que se forma ali é uma rede, a gente viu isso no ano passado, com as rebeliões nas prisões, PCC e etc. O que você está formando são exércitos, conexões, inclusive, com os presídios nacionais, o que a gente conseguiu foi conexões nacionais desses criminosos. Então, o criminoso do norte foi oportunizado fazer conexões, manter relações com criminosos do centro do Brasil, do sul do Brasil e assim por diante. Então, essa lógica de que a gente simplesmente prende e isso está resolvido não funciona. Não propomos, a justiça restaurativa não propõe que não existam prisões. O que a gente está propondo é que, além da questão do olhar do limite dessa punição, dessa responsabilização, a gente trabalha na lógica da reestruturação dessa vida social desse sujeito para que ele possa voltar a conviver em sociedade de uma forma mais adequada, harmônica, respeitosa, ou seja, para que ele possa desenvolver a sua cidadania. Certo. Paulo, eu queria que você falasse um pouco agora da sua experiência do nosso telespectador poder conhecer. Como é que você vivenciou isso e se convenceu disso também? Como é que você trabalhou, por exemplo, com adolescentes autores de atos infracionais? Um pouquinho da sua experiência em que você viu a prática restaurativa acontecer e dar resultados? Bom, eu trabalho com adolescente que cometeu ato infracional desde os anos 90. Desde a minha faculdade de psicologia eu atuava com adolescentes no meio fechado, ou seja, presos. A gente tem alguns eufemismos na área do ato infracional. Você não chama de crime, chama de ato infracional, não chama de prisão, chama de internação, mas o resultado na realidade é o mesmo. Só que na sócio-educação a gente trabalha com a dimensão da reestruturação, da reorganização da vida desse adolescente para que ele possa realmente se transformar e transformar suas relações. O que acontece é que um adolescente, assim como um adulto, quando ele comete um ato infracional e ele é punido pelo sistema de justiça, quando ele, vamos dizer assim, ele paga o seu tempo, quando ele fica o tempo que foi determinado na sentença, a percepção dele é que ele está quites, que ele quitou a sua dívida com a sociedade. Acontece que nesse tempo, muito poucas vezes, a gente consegue fazer ele refletir no impacto das suas ações na vida da sua vítima. Então, a Justiça Restaurativa propõe o seguinte, que o sujeito que cometeu um ato danoso, um ato infracional, um crime, ele realmente perceba e entenda qual o mal que ele causou na vida do outro. E isso traz a possibilidade dele fazer uma reflexão e identificar os seus erros e a partir daí procurar solucionar essas questões, reparar os danos para quem ele vitimou, por exemplo. Então, eu trabalhei em situações, por exemplo, onde os adolescentes passaram pelos círculos restaurativos e depois cumpriram medidas de liberdade assistida comigo. É muito diferente a dimensão da compreensão daquele adolescente de que o que ele fez foi errado e que ele precisa agir diferente. Então, o que o processo restaurativo faz é de uma profundidade pedagógica e até mesmo terapêutica para o sujeito. Ele consegue encontrar maneiras de ser e estar e agir diferente. Essa é a grande diferença. Muito bem. E como é que se pode trabalhar também com a justiça restaurativa na questão da violência doméstica? Inclusive, é uma pergunta da Evelyn Teixeira que nos acionou pelo Twitter. Obrigado, Evelyn, que está também fazendo o curso lá no tribunal. Um grande abraço para você que nos acompanha que faz o aniversário da Lei Maria da Penha nesses dias. Já faz 11 anos da Lei Maria da Penha. Como é que a justiça restaurativa pode ser colocada, utilizada na violência contra a mulher? Eu agradeço a pergunta porque esse é um tema bastante vívido e bastante complexo e que muitas pessoas têm uma visão errónea. As pessoas entendem quem não tem uma grande aproximação com justiça restaurativa que o único objetivo da justiça restaurativa é reaproximar as pessoas que estão envolvidas num conflito vítima ou ofensor. E não é assim. A justiça restaurativa propõe uma reconciliação, uma reorganização das relações entre o restabelecimento dos vínculos entre vítima ou ofensor quando isso é viável, é necessário, é desejado pelas partes e é seguro para as partes. nas situações onde se houvesse uma reaproximação, uma reestruturação dos vínculos entre as pessoas, fosse possivelmente colocar a vítima novamente no lugar de vítima, ou seja, revitimizá-la, não é adequado esse tipo de encontro. Mas isso não significa que a justiça restaurativa não possa ter função ali. Então, além deste encontro vítima ou ofensor, que é uma das possibilidades, por exemplo, nos casos da aplicação da Lei Maria da Penha, na violência doméstica, você pode trabalhar com as vítimas no sentido do empoderamento, da ressignificação da sua história, sair do papel de vítima. Você pode trabalhar com os agressores para que eles possam também compreender a dimensão dos seus atos, responsabilizar-se pelos seus atos, pelos seus atos e também fazer uma ressignificação da sua história para sair desse papel de agressor. Você pode trabalhar com a vítima e a sua família no sentido de reorganizar, reestruturar essas relações, estabelecer espaços seguros de convivência segura para essa vítima e sua família. Você pode trabalhar com o agressor e a sua família também para reestruturar esses laços e pensar em formas de que ele não seja novamente agressor. Você pode trabalhar com a comunidade através dos ciclos restaurativos para formar uma comunidade mais coesa, mais atenta às questões desse tipo de violência e poder reconhecer quando se dá essas violências e interromper esses ciclos de violência. Então, bem claramente para quem trabalha com justiça, para quem trabalha com o enfrentamento à violência doméstica. Pessoal, a gente não quer colocar a vítima ou ofensor frente a frente o tempo todo. Necessariamente tem que ser dessa forma, né? Isso acontecerá para um mínimo número de casos onde, o que a gente vê muitas vezes, a vítima e o ofensor ou o agressor continuam convivendo, continuam se relacionando. Eles não querem a separação. A vítima não quer se separar do agressor, ela quer que ele deixe de ser agressor. então, nestes casos, neste tipo de situação, é possível se pensar com todo o cuidado, com toda a atenção, com toda a preparação nesse tipo de encontro. Mas, vamos dizer assim, que isso é uma minoria dos casos. A grande maioria dos casos seria dar atenção e cuidar da vítima, reempoderá-la, ressignificar sua história, tirá-la desse papel e desse lugar de vítima. porque, infelizmente, isso é uma realidade, quem trabalha com o processo judicial sabe disso, que mesmo as medidas de afastamento muitas vezes não funcionam, muitas vezes não são respeitadas. Então, o ideal é que a gente trabalhe com a comunidade, com as pessoas que estão realmente naquela circunstância, naquela situação, para que as pessoas se ressignifiquem em toda a sua história. Então, a justiça restaurativa tem lugar na violência doméstica, desde que feita com atenção, com cuidado, com qualidade, com todo, respeitando profundamente a vítima. Também, muitas vezes, você, com o adolescente, não necessariamente o adolescente está com a pessoa com a qual ele ofendeu ou praticou alguma infração, mas você pode trabalhar com ele de uma forma restaurativa, com o pensamento, com a intervenção, dependendo da forma como você intervém com ele. Então, a intervenção pode ser também restaurativa, com a família, a lente que tem que mudar, não é tanto a técnica que você aplica, mas a forma como você intervém, aquilo que o Howard Zé fala. Na verdade, quando a gente fala em justiça restaurativa, nós estamos falando num processo de transformação do sujeito baseado em valores. Então, quando você pensa que um adolescente que cometeu ato fracional, muitas vezes, ele perdeu o contato com os valores essenciais de estar em comunidade, o respeito ao próximo, a questão do acolhimento, da empatia, enfim, essas questões você pode trabalhá-las para que esse sujeito não volte a ser autor de um ato infracional. Então, resolver transformá-lo na sua vida, porque o adolescente está no início da sua vida. Vale a pena investir para que ele não continue a vida através de atos infracionais. Certo, ainda temos um tempinho antes de chamar o nosso apoio cultural, você pode ainda fazer uma pergunta pelo nosso zap 98802-3444 98802-3444 ou acionar pelo twitter como fez a Evelyn arroba teocruz1 A Liana está fazendo uma pergunta para nós, um grande abraço para você Liana que está organizando esse curso maravilhoso com o Paulo. Ela pergunta o seguinte, se a justiça restaurativa pode se tornar uma política pública e o que fazer para isso? Sem dúvida. Na verdade, nós temos Caxias do Sul, de onde eu venho, tem a primeira política municipal de justiça restaurativa do Brasil em 29 de abril de 2014 foi editada uma lei em Caxias do Sul. É a lei 7754 se não me engano. A partir daí, Ponta Grossa, Londrina estava fazendo a sua lei em várias cidades Passo Fundo também estava estudando fazer isso. o Paraná se não me engano já tem uma lei estadual também sobre justiça restaurativa. O que é preciso? Isso é viável, é importante e é necessário. O que é preciso? É o envolvimento de todos os atores desse sistema. Então, o executivo, o legislativo, o judiciário, o ministério público, todos se envolverem nessa situação porque o que nós estamos tratando aqui é de uma dimensão muito ampla. Nós estamos falando de segurança, de assistência social, de saúde, de educação, de justiça. Nós estamos falando de um amplo leque de situações que perpassam esse sujeito. então quando você trabalha o sujeito de uma forma integral, de uma forma sistêmica, com a sua família, com a sua comunidade, você não está lidando apenas com as questões judiciais. Aquele foi o mote, foi o motivo pelo qual você reuniu as pessoas, pelo conflito, por exemplo, mas você está trabalhando ali na dimensão daquele conflito com aquela ferramenta circular, você está trabalhando as questões de assistência, educação, saúde, segurança. Então quem é que cuida de assistência, saúde, educação, segurança? O Estado, o município, então todos precisam se envolver para que isso aconteça. Muito bem, vou precisar chamar o apoio cultural, mas eu queria já deixar o telefone do Paulo para quem quiser acioná-lo, conversar depois com ele, chamá-lo para um curso. Nós temos uma, muitas pessoas que gostam de conversar com o nosso entrevistado, nós temos uma penetração muito grande aqui na nossa Amazônia Legal, então possivelmente muita gente vai chamar você para ministrar curso de Justiça Restaurativa, que assim o seja. É 54 o DDD dele, de Caxias, não é isso? Caxias do Sul. Caxias do Sul. 999143985, está aqui, já coloquei aqui, o e-mail é paulohmoratelli arroba hotmail.com, está aqui, paulohmoratelli arroba hotmail.com, 54 o DDD, 999143985. A gente vai para o nosso apoio cultural, voltamos daqui a pouquinho para o nosso último bloco aqui do Janela Aberta. Não sai daí, TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré, hoje falando sobre justiça restaurativa, recebendo o delegado brasileiro da Sociedade Científica de Justiça Restaurativa, doutor Paulo Moratelli, psicólogo de Caxias do Sul, que está administrando um curso desde a semana passada aqui em Belém sobre círculos de construção de paz e justiça restaurativa. Eu tive o privilégio de integrar a primeira turma deste curso e convidei o professor Paulo para fazer, ser entrevistado no programa de hoje e ele gentilmente aceitou porque ele é muito generoso, está muito ocupado e ele está aqui participando do nosso programa. E você pode fazer uma pergunta para ele pelo nosso zap 9880234444 988023444 ou mencionar pelo Twitter arroba até o Cruzum e muita gente está fazendo perguntas pelo Twitter. Mas eu queria que você falasse agora o que são os círculos de construção de paz. Os peacemaking circles traduzidos literalmente círculos de construção de paz é uma prática vindo do Canadá. O doutor Barry Stewart, um juiz aposentado, trabalhava com um adolescente que comete ato infracional e não resolvia as questões. Os adolescentes não cumpriam, não voltavam a cometer atos infracionais, coisas assim. Então o que ele procurou fazer? Ao invés de colocar mais e mais punição, ele fez um caminho inverso. Naquela região onde ele trabalhava, no norte da América do Norte, haviam vários povos indígenas, os First Nations People, os povos das primeiras nações. e muitos desses adolescentes que chegavam até a corte, até o tribunal, eram adolescentes oriundos dessas comunidades. E aí ele foi até essas comunidades e perguntou como é que vocês fazem, como é que vocês faziam para resolver os seus conflitos antes dos europeus chegarem aqui. E eles basicamente disseram, quando alguém tem algum conflito, nós reunimos toda a tribo, não só os dois, sentamos em volta da fogueira com o bastão da fala, um bastão que havia naquela tribo com essa função, todo mundo pode falar sem ser interrompido até que a situação se resolva. Então, os círculos de construção de paz são uma atualização, uma modernização, uma ocidentalização, vamos dizer assim, destes círculos. Então, instituiu-se um modelo, um formato de utilização dessa ferramenta dialógica. O círculo, na verdade, é uma ferramenta de diálogo e que essencialmente tem uma lógica em que cada um fala e todos ouvem, todos têm a oportunidade de falar sem ser interrompidos. Para isso, se usa um instrumento que é o objeto da palavra. Esse objeto da palavra, ele passa de mão em mão e só fala quem tem esse objeto. Esse simples objeto, ele faz com que as pessoas compreendam a história do outro, desenvolvam a sensação e a percepção de empatia, a compreensão mútua, o entendimento do porquê o outro fez ou não fez algo e isso gera naturalmente a percepção de algo maior, de uma alteridade, o outro conhecer, entender, aceitar o outro e isso leva à resolução dos conflitos. Então, vem daí os peacemaking circles, os círculos de construção de paz que vem parar aqui no Brasil, vem chegar até nós no ano de 2010 com a professora Keipranes que esteve no Brasil várias vezes e nessas vezes eu tive a oportunidade de fazer o curso e em 2012 um curso de instrutor em círculos. Então, a partir daí, eu fiquei um tempo ministrando cursos pela Associação do Juízo Rio Grande do Sul e a partir de 2016 eu me tornei um formador independente especialmente para poder levar de uma forma mais simples e mais rápida esses cursos para outras cidades, outras comunidades com vagas abertas às pessoas porque tradicionalmente esses cursos eram para tribunais, para prefeituras, eram cursos fechados, né? Agora, a gente, dessa maneira, eu posso oportunizar para que as pessoas consigam vagas e fazer as formações. Agora, os círculos podem ser utilizados em que lugares, em que espaços? Por exemplo, em escolas, em comunidades, por exemplo, temos comunidades de base, temos igrejas, centros comunitários, temos também tribunais, temos casas de internação, enfim, em que lugar há restrições? Como é que funciona isso? Na verdade, não há nenhuma restrição. Eu posso dizer que eu já trabalhei em situações envolvendo Lei Maria da Penha, adolescente e criança em acolhimento institucional, um abrigo, em ato infracional, o adolescente, situações de crimes entre adultos, presídios, escolas, universidades, comunidades, empresas, eu presto serviço, por exemplo, para empresas na dimensão da resolução dos seus conflitos interpessoais, desenvolvimento de equipe. Então, onde há pessoas, há a possibilidade do conflito. E onde há pessoas que, numa situação de conflito, desejam sentar de forma dialógica, resolver esse conflito, você pode utilizar o Círculo de Constituição de Paz. Eles são, o Círculo é uma ferramenta bastante flexível e muito poderosa. Então, você pode usá-la em qualquer circunstância, numa família, resolver conflitos familiares, enfim, não há restrições. Algo importante é saber também como é a formação das pessoas para trabalhar com círculos. Como é que funciona isso para alguém se sentir, por exemplo, habilitado, não sei, agora eu quero trabalhar com círculos e agora eu vou fazer, mas como é que funciona isso? Para alguém se sentir habilitado a aplicar um círculo. Bom, há um curso mínimo. esse curso mínimo é como nós estamos fazendo aqui em Belém. Da maneira como eu faço, é um curso de cinco dias em que ele tem a parte vivencial, a parte prática, onde as pessoas colocam em prática, de forma, exercitam o círculo e também a parte teórica. Então, sem, no meu ponto de vista, sem essas três coisas não dá para sair fazendo círculos, porque nós vamos lidar na vida das pessoas, não é aprender a pintar uma parede, é envolver-se no conflito, na vida das pessoas, então é algo sério. Eu entendo que precisamos aprimorar essa questão no Brasil, essa é uma das questões, por exemplo, que a gente quer trabalhar do ponto de vista da sociedade científica de justiça restaurativa da Espanha, da qual eu fui nomeado delegado, que é implementar, ampliar o uso das práticas, das ferramentas restaurativas, mas de uma maneira adequada, cuidadosa, respeitosa para com os sujeitos. Não podemos, na ideia de simplesmente fazer mais e mais círculos, fazer de qualquer jeito, precisamos aprofundar isso. Então, minimamente, um curso como esse, como nós estamos fazendo, dois cursos na sequência aqui em Belém, com vivência, prática e os seus fundamentos teóricos. Certo, e depois, esse é o mínimo, depois há necessidade de fazer alguma formação específica de formadores, assim, como é que funciona o resto? Por enquanto, no Brasil, isso não está bastante regulado, não está suficientemente regulado, então, há várias compreensões sobre isso. Mas, por exemplo, você pega na Inglaterra, você tem uma sequência de cursos, então, você tem uma formação básica, mas para se habilitar a trabalhar, por exemplo, na violência doméstica, como nós falamos anteriormente, você tem que fazer um segundo curso específico. Sim, claro. Você tem que ter conhecimento sobre a legislação, sobre as questões que perpassam a questão da violência doméstica, do atendimento, da atenção, da percepção de quando há uma vitimização para poder atuar nesse ambiente. Em cada infância e juventude seria a mesma coisa? alguém da infância e juventude, um idoso. Isso, o estatuto do idoso. Então, a minha percepção é essa, o meu esforço, a minha crítica ao sistema atual é esse, que nós temos que aprimorar essas formações para poder, cada vez mais, atender melhor as pessoas que estão, porque é a vida das pessoas, né? Cada círculo, ele é complexo, porque envolve vários sujeitos, com várias visões, vários pontos de vista, então, ele precisa de uma formação muito bem estruturada, muito bem feita. eu procuro fazer isso emprestando toda essa minha experiência de algumas centenas de círculos, algumas dezenas de cursos, para poder realmente preparar melhor as pessoas para as práticas. Você já tem algum tempo como um formador independente, como foi que você, por exemplo, trabalhou essa, você usou esse termo aclimatação, né? Isso. Daquilo que a Kei Pranis trouxe, porque obviamente se pensou algo da Austrália, do Canadá, da Europa, enfim, o que você achou interessante da nossa realidade brasileira, que você achou que seria interessante colocar nos ciclos de construção de paz brasileiros? Veja bem, na verdade, a minha trajetória com a resolução de conflitos e com o trabalho com grupos é longa. Eu, como psicólogo, tenho formação em psicologia transpessoal, em psicodrama, trabalhei com esquizoanálise, esquizodrama com grupos operativos, na área da resolução de conflitos, na autocomposição de conflitos, além do ciclo de construção de paz, que eu fiz três vezes o curso, mediação cível, mediação familiar, mediação transformativa, mediação penal, mediação penitenciária, reuniões restaurativas, conselhações familiares, comunicação não violenta e daí por diante. Então, com todas essas ferramentas, com o conhecimento de todas essas ferramentas, aplicação dessas ferramentas, com os casos que eu atendi várias, várias situações diversas, isso me possibilitou, então, ter um olhar de adequação de detalhamento dos círculos de construção de paz. Então, por exemplo, quando vem os círculos para nós, no Brasil, na formação com a Queipranes, ela nos dizia, nos apresentou que nós faríamos perguntas norteadoras para que as pessoas conversem. Mas o que são essas perguntas norteadoras? Nunca foi muito claro, eram perguntas para as pessoas expressarem seus sentimentos, suas emoções com relação àquele contexto. Então, trabalhando no fórum, resolvendo, ajudando as pessoas a resolver os seus conflitos, crimes, homicídios, latrocínios, etc., eu fui, entendendo e percebendo, também com base nessas minhas formações, que eu deveria determinar melhor que tipo de pergunta se faz. Então, no meu curso, por exemplo, eu faço um detalhamento, não apenas chamo de perguntas norteadoras, mas perguntas empáticas, perguntas de transição, perguntas esclarecedoras. Então, entendendo melhor que perguntas, que forma, que maneira se pergunta, perguntas eficientes, você pode auxiliar as pessoas para que encontrem as suas saídas. Se você não compreendeu o processo de perguntar, elas não saberão o que responder. Eu sempre digo que a pior coisa é uma pergunta mal feita, bem respondida, que ela vai levar para um ambiente, para um rumo muito diferente. Outra coisa dessa aclimatação, dessa adaptação desses círculos à nossa circunstância, foi preciso detalhar o que é o processo do pré-círculo, o que se estabelece no pré-círculo, como é que funciona, o que a gente pergunta, o que a gente diz, o que a gente informa para a pessoa. Então, é outra coisa na qual eu trabalhei e que eu apresento nos meus cursos como fazer os pré-círculos. Porque vários, eu também atuando como supervisor em vários projetos, vários programas, muitas vezes as pessoas não conseguem que as pessoas aceitem ir para o círculo. A falha está exatamente aí de não entender o processo do pré-círculo e como realizá-lo. Então, com base em todas essas formações, essas práticas, pegando essa ferramenta dos Peacemaking Circles, fui fazendo alguma adequação para a gente poder utilizá-los no Brasil com mais adequação. Certo. Antes da gente falar do nosso palestra, que ele vai falar no Ministério Público agora, quinta-feira, muita gente está perguntando se há diferença entre os círculos e a mediação. Rapidinho, Paulo. É uma diferença fundamental. Ambos procuram a autocomposição de conflitos, porém, a função do mediador é uma função, como o próprio nome diz, de mediar esse diálogo. O diálogo passa pelo mediador. O mediador auxilia as pessoas a se entenderem, a buscar, a entender os seus interesses, como a gente diz na mediação, interesses subjacentes, o que está por baixo, além do conflito expresso. O facilitador, que é quem conduz o círculo de construção de paz, ele não faz essa mediação do diálogo. Ele propõe uma pergunta e esse diálogo flui através do uso do objeto da palavra. Então, o mediador, ele tem uma presença mais leve, mais sutil, mais neutra dentro do processo de autocomposição de conflitos. Quer dizer, como nós dizemos aqui, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é a mediação, outra coisa são os círculos. O objetivo é semelhante, mas a estrutura é diferente. Certo. Telefone de novo do Paulo, para você que quiser entrar em contato com ele, aqui na câmara aberta, 54, que é o DDD, lá de Caixas do Sul, 99914-3985, 99914-3985, esse telefone você pode entrar em contato com ele. Também é zap esse telefone? WhatsApp também. WhatsApp também. E o e-mail paulohmoratelli arroba hotmail.com E-mail paulohmoratelli arroba hotmail.com Esses contatos dele, você pode contactar com ele e conversar também mais sobre justiça restaurativa. Quinta-feira agora, você vai fazer uma palestra no Ministério Público do Estado, na auditória do Ministério Público do Estado. as inscrições estavam abertas até recentemente. Não sei agora se já esgotaram as vagas, mas você pode ainda ouvir mais sobre isso. Durante uma manhã inteira, o Paulo vai falar sobre justiça restaurativa, círculos de construção de paz. e quero que você fale um pouco mais sobre esse convite que você recebeu do Ministério Público. Bom, isso surgiu da necessidade de trazer informações mais acuradas e mais específicas sobre justiça restaurativa e também sobre o uso dos círculos aqui para Belém. Então, a ideia é o que eu vou fazer ali? Eu vou fazer uma apresentação sobre justiça restaurativa, explicar o que é isso com mais calma e com mais tempo, as diferenças, as semelhanças entre a tradicional, justiça tradicional e justiça restaurativa e depois apresentar também com mais calma e mais aprofundamento o que são os círculos de construção de paz, como eles se processam, a que eles servem. E a ideia é que no período da tarde nós façamos alguns workshops, nós vamos dividir em quatro turmas, falar sobre educação, sócio-educação, políticas públicas e justiça restaurativa nas escolas, para poder já pensar como utilizar isso aqui em Belém. Tá certo. Muito obrigado, Paulo, por você ter vindo aqui. Fico muito feliz por você ter aceito o nosso convite. Mais uma vez, dar os contatos dele, muita gente está perguntando. então, 54-999-14-3985, o e-mail paulohmoratelli.com. Muito obrigado, sucesso, muito trabalho, muito sucesso no seu trabalho. 30 segundos para as suas considerações finais, por favor. Pô, esses 30 segundos te agradecer, revelar aqui que nesses dias você foi um dos meus cuidadores aqui, me levou a conhecer alguns lugares na cidade, te agradeço, conheci a Catedral, enfim, também uma alimentação local que eu adorei, então, sou muito grato ao convite, mas também a esse apoio que, aliás, fui extremamente bem recebido aqui em Belém, estou super acolhido, desejo voltar várias vezes. Tá certo. Obrigado a você que nos acompanhou no programa de hoje, lembre que nosso programa é toda segunda-feira, ao vivo, às 8 horas da noite, eu espero você e mais um Janela Aberta. Até lá, tchau, tchau.